bom dia pessoas eu hoje estou aqui logo cedinho aqui na academia alfapar e vai ter um lançamento de uma linha que é precious natural acho que é mais ou menos assim que é uma linha liberada e ver se foi a primeira a chegar trabalhar é uma linha dormir liberada para quem faz ou com o que era livre de parabéns e solúveis mas não há uma linha vegana tá aqui tem cinco linhas no momento mas a linha é composta com mais itens bom eu vou te apresentar essa linha aqui que é a linha de mau hábito acho que toda cliente ela acaba tendo um pouco de mau hábito né de fazer muita escova de passar a prancha fazer um babyliss então essa linha aqui eu vou falar sobre a linha de cabelos cacheados tá a linha precious nature essa linha indicada para aquelas clientes que gostam de deixar o cabelo natural os cachos bem definidos né sem frizz o cacheados bem definido com brilho né bem sedoso então essa linha indicada para quem gosta de fazer esse lucro né então essa linha trabalha lavanda e uva que são ótimos agentes para quem esse daqui é para cabelos cacheados esse aqui é o shampoo e é com uva ó e aí tem shampoo tem a máscara é muito fofinho aqui eu nunca tinha vindo e eu vou fazer a aplicação dos produtos só tem vários produtos aqui mas eu vou fazer a aplicação no meu cabelo gente eu vou fazer a aplicação do produto por isso que eu tomei a medusa assim ó com esse penteado aqui e aí eu vou contar para vocês mas eu quero muito testar porque a linha liberada vai ser meu foco 2018 então vamos ver como é que vai ficar quem vai fazer a transformação aqui vai ser o rafael que está aqui ó oi gente tudo bem eu vou estar cuidando dos cabelos dela hoje vou fazer um tratamento aqui para cabelos cacheados tá tá lavando meu cabelo eu tinha lavado meu cabelo na terça-feira e como eu tinha contado aqui para vocês eu tinha passado só um finalizador e um pouquinho de pomada para ele ficar mais você demos a lavagem de forma normal com as lavagens trabalhando a segunda lavagem um pouco mais de massagem do que lavagem tá gente eu tô rindo porque aqui né no pezinho do cabelo tem base e vai sair coisas normais que eu uso mesmo está enxaguando agora para ir para o próximo passo gente vou fazer a fusão tá da máscara 25 gramas da máscara para uns 10 gramas de óleo tá vou fazer a fusão dos dois e vou começar a fazer a aplicação e vou deixar por 5 minutos gente a máscara que eu usei essa daqui ó cheguei bem suave mas é muito gostoso dá vontade de comer e ele aplicou no meu cabelo enquanto esperando 5 minutos é um bom tempo né de pausa enquanto você a carol olha aqui ó oi a carol está enxaguando agora a massa você não utilizou é um condicionador não foi utilizado só a shampoo e a máscara ea gente vai usar a máscara novamente como um livinho agora para você tá para finalizar gente gente agora vai finalizar sabe que para uma crespa uma cachada ela é mais tensa vamos ver como é que vai ficar essa finalização tá gente meu cabelo e agora vai usar um pouquinho do óleo para terminar de finalizar tá ele usou secador sem difusor é uma dica que eu dou é que de repente seria legal com o difusor aqui tá dando um pouquinho de banho o cabelo tá quase seco assim só um pouquinho do óleo o cabelo tá úmido ainda atrás porque é praz antes tá mais pesado mas o cabelo tá bem levinho tá bem gostoso tipo um hamburgão o cheirinho tá bem agradável não é que ele chega no cabelo e sabe muito gostoso e é isso meu cabelo vai terminar de secar eu acho que tá uns 30% úmido então ainda vai ter muito volume mas o cabelo realmente é bom não é porque eu tô aqui não mas eu gostei muito da aplicação de como foi feito do bolo já chegaram algumas meninas que eu vou mostrar pra vocês a aplicação de cabelo do cabelo dela pra vocês verem que elas estão aplicando um produto diferente que eu passei no cabelo já que eu apliquei pra cabelo espeso e aí tem pessoal aqui fazendo a aplicação ó já tá finalizando todas elas utilizaram também o cabelo dela foi usado de maçã diferente do meu cheiro de maçã tem um cheiro muito bom e agora ela tá finalizando é isso então eu tô finalizando por aqui porque eu já tô indo embora já fiz a aplicação e vamos contar pra vocês mais um pouquinho dos produtos quando eu chegar em casa foi que eu recebi um press kit e vou mostrar pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí